Eita fala tu que eu tô cansado fala tu tropinha mais um vídeozinho insano para o canal e aí meu parceiro vocês aprenderam comigo ontem antes de ontem meu amigo do céu o menino é bom só capa aquele vídeo lá foi insano em parceiro e hoje tropinha ou trazendo mais um vídeozinho de dica para você aí que quer ser profissional quer ser reconhecido que eu também quero e não tô conseguindo mas é uma dica zinha insana tropinha primeiro é treinar meu parceiro se não treinar não vai não já tocar em clock tretal em a tocar em clock peguei aqui ap 40 famas tropinha primeiro de tudo quero pedir para você deixar o like se inscreve se não for inscrito e já tem um cara um agressivo aqui já deu um dano um danãozinho insano em mim e o menino é bom pela movimentação ó ó dentro da parede a miséria deu dano em mim e ele vai ruxar tropa o menino é bom para o japão e toma esses 500 capa aí para você ver vai então cuidado para o chá no mito que o menino é apelão meu parceiro tropa primeira coisa que eu quero dar uma dica para vocês é sobre o gelo né mano que tem que ter trocação para eu mostrar a você mas mesmo assim eu vou fazer do meu jeito tá ligado tropa e primeiro tropa é primeiro assim você tá com gelo beleza tô com gelo aqui pega o gelo de um tiro gelo um tiro gelo não adianta mano tem que colocar gelar mas eu tô só até um gelo é por isso que vocês pede pô tá ligado tem que colocar ó pela aqui na movimentação menina é bom vai bota a cara aí parceiro ó eu vou dar a cara ele esse menino é bom ó vai bota aí tem menino correu e eu vou correr atrás dele que o menino é bom e aí meu parceiro bota cara ele tá em cima e já viu já viu os passos dele vocês não estão ouvindo não porque não tem um o som do jogo mas eu tô narrando por cima né ó lá vai josa pela na movimentação em seu não o menino aqui ave maria doito motrilhões é o chacal nome do cara sei lá no nome dessa miséria e tropa é primeiro de tudo né primeira dica a primeira dica vai ser essa você tá com gelo tropa sempre você pega o gelo primeiro de tudo né claro né pega o gelo agacha e coloca o gelo é tudo rápido troca ligado é rápido dá um tiro e coloca gelo velho não adianta tem um cara que se envolver como é que eu vou fazer ó menino é bom pega os ó vocês viram aí né gelozinho insano menino botou o gelo vai levar aquele ruxo insano afirmar eita olha olha o leg meu amigo tropa me perdi uma narração porque eu não sou muito bom de narrar tá entrando sou nenhum não muito bom de narrar mas mesmo assim mano espero que vocês gostem deixe o like meta e de dois lá e quem mano dois lá e que meu parceiro deixe o like e troca mano é de ideia para vídeo e tá ligado de ideia para pedir porque fica bom para mim né porque a gente eu tô errando é o botão de atirar o meu rúdio tá ruim um exemplo diga aí como é qual é a dica que você quer que eu passo e mano deixou fica aí meu parceiro deixa o like e meta de dois like então eu entendo não é para você passa nos canais da descrição tem ff tá vinho jz o menino é bom o tempo já está arrumar cinco mil inscritos moleque é humilde é e é nós entendo muito obrigado por tudo aí então já não meu meu parceiro eita bora lá tropa é ouvir um cara pega no carro ali nessa trocação e né eu gastei o gelo tudo em que eu tinha mas pelo menos mate o cara é melhor o cara colocar jeito do que o cara no carro eita é melhor gastar 2g do que perder os pontos ali né ou então perder a partida quer dizer que os pontos não importa pelo menos para mim não importa muito não é então drop aqui em cima as partidas o menino tá muito fraca vai não não preste troca 15 cara vivo ainda já quer dizer né primeira 6 ó menino é bom já quase vira o carro ali já vou dar rajada no carro errei o estilo tudinho ó tem trocação ali para cima viu eu vi trocação ali para cima troca bora daquele ruxadão em são eita o menino é bom ó basta ele vai eita rajada na miséria eu tô com isso com a cara não gosto da cara eu vou ficar com ela se eu não achar esse carro fica com ela é o jeito mais é muito ruim da cara separa muito o cara tá trocando vamos chegar amassando ele eita quebrou o carro do outro ó ó eita morreu ave maria bota cara isso não é bom eita ó eita meu ame ave maria doido o menino é bom que capa foi esse hein a cara a mulher tem isso quando pega meu amigo nem olha um cara lá embaixo também vai levar o trilhões e meu parceiro bota a cara esse né bom mora ver se essa granada chega ó que granada top morreu a na granada por pouco não chegou lá velho tinha nem como ter mais vai bota cara pegar o gelo aqui pegou o gelo mas já tem que colocar eita gelos um insano eita que a mulher joga miséria nem capa deu a rajada a merda né vem já usei a fogueira aqui meu amigo cara é um mito mesmo até um carro mataram um tem um caro ali na torre bora ver bora mano bora agressiva nele velho ó vai sair daí meu parceiro vai levar trilhões eita não saiu capa agora vai sair a meu amigo ficou um tiro essa miséria velho ó tem um cara ali na ave eu não tinha visto troca nessa hora e não tinha visto mas agora eu tô vendo lá está o cara na ave tá vendo tá vendo bora ver se ele é bom e eu caço no cara no outro canto tem cara atrás já de novo já coloquei aquele gelo rapidão vai meu filho bota cara se não é bom já vai eita já tirou eita que a mulher tirou mais de 100 de dano aí em 2526 vai dar 52 né eu quero o cara mas tem um cara na ave eu não vi tropia eu não vi o cara na ave agora eu creio que eu vi velho eu vi agora nessa hora eu vi vai levar trilhões eita pinei muitos tiros ah não doido peguei a cá para disfarça vá ver maria mano a cá é ruim por isso mano que não pega os tiros a não vai ser valor agora vou de p40 vai tomar trilhões eita camuleta ave maria doido o menino é bom meu amigo do céu menino tomou trilhões o cara tá lá no gás lá não saiu o filho de lá meu amigo agora eu pegar as uma tropinha pegar as uma tenta né da fé tem cara ali não esperando já mas eu acho que não só pena calça os me pode ah é o gelo tropeão gelar é mais isso aí mano vocês coloca o gelo pega o gelo primeiro mano você nunca vai tentar pegar agachar primeiro do que pegar o gelo porque vai para mim dificulta muito é treino é melhor você é pegar o gelo agacha e coloca o gelo que eu vejo que tem gente que quer colocar os dois de uma vez não tem como é muito ruim tá ligado é isso uma dica para você e mano treina vem que você quiser é colocar o gelo agachando só treinar mano eu não sabia nem colocar direito né eu comecei a treinar graças a Deus que agora eu coloco gelo agachando aqui ó eu não venho é fácil não tá ligado tropinha é só treinamento mano e mora ver aí deixa o like aí meu parceiro que o menino é bom pela movimentação eu tô com 3g ele tem cara por aqui eu vestido por aqui ó tem um cara não não tem ninguém precisar ficar aqui ó o pulo do black mano se pulemos que isso não vem na moral ó tem um cara aqui doido ave maria eu errei os capos ali ó eu vou para cá voltei você tá tirando meu amigo mano tropinha é muita noção de jogo dessa miséria vai joga muito deixa o like mano meta de 5 like aí troca 5 lá que já aumentei o like porque tá muito capa troca muito capa aí não dá vai é e troca é vamos é muita gente eu sei que tem saudade das lives mas eu não posso tá fazendo lá por enquanto que eu tô fazendo um vídeo né claro não tem como eu tô fazendo um vídeo e segue nós no instagram também está aqui na descrição aí ou então pesquisa lá joelson yt pesquisa lá no instagram que o instagram é a pela meu mano ontem mesmo sai uma clipada monstra lá e mano passa lá ver instagram é insano tropa uma mil seguidores lá no instagram e só vamo tropa seis que cinco caras vivos mano partida muito ruim tropa não acha ninguém velho partir de quem fosse campeonato era 30 cara ainda o quadro não dá na na liga brasileira ainda era 50 cara ainda vai na moral mano não era 50 porque era 48 eu morava embora da boiá aqui mano ó é um cara ali não tô a nossa aqui um cara tá é louco aqui que um cara ali é porque eu tenho essa maneira de mirar sem ter cara tá ligando na fé a mira eu puxo com um cara do nada assim aí ajuda pode ter um cara agora tem um cara vai levar trilhões eu acho que não me viu e ele é bom pela movimentação ó ficou parado já tomou sete de dano vou tentar dar uma rajada de 87 agora vai levar um opa eita ave maria buguei foi tudo aqui meu amigo dez pessoas me assistindo eu faz no live era mais topa aí meu amigo pois é tropa é mais isso mano espero que vocês têm entendido e como é que coloca gelo rápido é eu sei que esse vídeo é um dos melhores porque eu não sou muito bom para fazer na ação tá ligado eu não sou não sou nem um tem ff que eu tenho a pelão né ave maria do tropinha tem dois caras vivos fora eu bora ver se o menino é bom ó já mataram ele já e já mataram ele meu amigo é e tropinha eu tô fazendo um vídeo um dia sim outro não né agora e todo dia eu vou tá colocando como é que se fala eu vou tá colocando é claro eu vou tá colocando um dia o 9 meia pronto 9 meia da noite todos os dias aí mano espero que vocês assistam deixe o like porque é muito importante o seu like o like né bumbum meu parceiro deixa aí pode dar vontade eita fala tu vou pegar aquele drop ali mano ó tem um cara subir no morro lá tropa tem um cara vai levar a rajada insana eita meu amigo não caiu não foi ave maria essa miséria não caiu vamos quebrar o gelo tropa vai tem 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 não é o gata 2 ó ó meu amigo não cai não essa miséria meu amigo ficou um tiro e com o tiro menino é bom pegar o drop ó cara botou a cara vai meu parceiro bota a cara vai você não é bom vai e vai a fé maria do tropinha esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o like aí no meta de 5 like tamo junto a nós meus parceirinho eita falou um abraço do joão sapelão e tamo junto a nós doidão eita falou